Aquário, horóscopo do dia para o sino de aquário, usar, se incentiva a você a cuidar melhor das finanças e o desejo de melhorar de vida será um grande estímulo para você se dedicar mais ao trabalho pode faturar mais ao aumentar sua positividade ou mesmo assumir novas tarefas uma grana extra a caminho, tá bom? você pode usar seus talentos para alucinar com algo feito em casa nas horas vagas a luz estimula as parcerias e facilita o trabalho em equipe agora se decidir fazer sociedade com parentes, usar, alerta que é preciso acertar bem os detalhes e dividir as tarefas para não ter atritos com outras pessoas, evite problemas, tá bom? Sol e Vênus na casa 2 ajuda você a definir o que realmente quer do amor e da paquera você será bem exigente para escolher um crush na conquista errado não tá, né Aquariano? bonito igual você é, tá certo você na vida 2 a luz indica que terá boa sintonia com o seu amor e saberá dar ao par o valor que ele merece meu ser de luz iluminado e abençoado vem comigo, palpite do dia 25, 43, 71 a cor é lilás e a compatibilidade amorosa é total com libra, virgem, touro e gêmeos meu ser de luz abençoado que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar que tudo de bom te aconteça, nunca te falte nada quem você ama, te ama em dobro Aquariano oh beijo gostoso que é Aquário uma pergunta para você como está sua vida? você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? caos, desequilíbrio, às vezes o desespero isso em várias áreas da sua vida? bom, se sua vida está sim e a resposta for sim eu estou aqui para te ajudar que tal fazer seu mapa astral e descobrir travos na sua vida financeira, amorosa e familiar quem você ama, não te ama quem você achava que era pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada brigas sem motivos no trabalho só brigas e desentendimento com chefes e superiores faça seu mapa astral 29,90 o meu whatsapp está aparecendo na tela fale comigo 29,90 boleto, cartão ou pix vem falar comigo promoção só este mês mapa astral destrave a sua vida astrólogo Maicon e aí e aí e aí e aí e aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal da um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e e e e e e